A Prefeitura de Brodowski tem uma dívida de mais de 18 milhões de reais com a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, e não paga essa conta há mais de três anos. Essa informação é da CPFL que cortou a energia dos poços que fornecem água para moradores de Brodowski. A falta de água é um problema crônico em Brodowski. O Rafael Pasquim está agora ao vivo, em frente a um dos poços que abastecem Brodowski. Tem mais informações aqui no SP Record. Boa noite para você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Qual que é a situação por aí? Parece que está tudo um pouco aí no escuro. Exatamente, viu, Flávia? Boa noite, boa noite, Chico. Boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. Escuridão total por aqui. Eu estou em frente ao poço do bairro Contendas, aqui na cidade de Brodowski, que fica no Jardim Margarida. Logo aqui ao fundo, a gente consegue ver, ou poderia tentar ver, que fica aqui o reservatório de água dessa região. Só que aqui está muito escuro porque não tem energia elétrica aqui nesses postes. O que aconteceu aqui? Segundo os moradores, representantes, funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz estiveram aqui no bairro para fazer o corte de energia elétrica que fornece a energia para tocar as bombas aqui desse poço. E aí o que aconteceu? Eles vieram, cortaram a energia elétrica. A prefeitura mandou que um funcionário viesse até aqui e fizesse uma ligação clandestina. Foi feito um gato, então, para que as bombas pudessem continuar funcionando. A CPFL foi avisada e voltou até aqui, então, e fez o corte definitivo. Por isso que a gente aqui não ouve barulho nenhum. Não tem nenhuma máquina funcionando aqui no poço do bairro Contendas. Inclusive, a gente tem um vídeo que foi enviado por um morador que mostra o exato momento em que os profissionais da Companhia Paulista de Força e Luz estiveram aqui no bairro e fizeram o corte. O pessoal está aqui trabalhando, fazendo o empenho deles. A prefeitura não paga, não paga energia. Saeb não paga energia, olha que vergonha. Aí agora a cidade inteira fica sem água. Segunda vez que desliga a energia, olha que vergonha. O pessoal está aqui trabalhando, fazendo o empenho deles. A prefeitura não paga, não paga energia. Bom, nós estivemos aqui durante toda a tarde na cidade de Brodowski e agora a gente tem imagens também que foram registradas pela nossa equipe que mostram essa ligação, segundo os moradores, essa ligação clandestina que foi feita por um funcionário da prefeitura para que o poço pudesse continuar funcionando. Essa ligação que depois foi cortada pela CPFL de forma definitiva. Temos imagens também aí do poço Casa Branca, que é outro poço importante aqui da cidade que estava funcionando hoje à tarde. Mas aí a gente não sabe dizer, né, se também existe alguma ligação irregular por lá porque a CPFL diz que cortou a energia dos três poços que abastecem a cidade de Brodowski. A prefeitura de Brodowski foi procurada e não deu nenhuma resposta para essa situação. A gente pediu entrevista também, mas ninguém quis participar para explicar para a população o que é que está acontecendo. A CPFL divulgou uma nota de esclarecimento hoje dizendo que cortou a energia dos três poços com base na lei de resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A CPFL diz ainda que informou os representantes da Secretaria de Água aqui da cidade e autoridades competentes no dia 24 de novembro. E isso inclui, né, entre as autoridades Prefeitura, Câmara e Ministério Público sobre essa inadimplência do Saeb. A companhia diz que fez também visitas pessoais, telefonemas e propostas de parcelamento dessa dívida. A inadimplência já se prolonga por mais de 40 meses com um valor total que supera os 18 milhões e meio de reais. E nesse período não houve pagamento e nem tentativa de negociação. Por isso, a Companhia Paulista de Força e Luz fez o corte da energia dos poços. Nesse ano, né, nós já estivemos aqui em Brodowski, o problema da falta d'água é crônico aqui na cidade. Há dois anos também nós estivemos aqui e mostramos, inclusive, que o retorno às aulas foi suspenso por causa da falta de água. A cidade sofreu com problemas sucessivos de queimas de bombas. Brodowski tem cerca de 25 mil habitantes e quase metade da cidade na época ficou sem água. E isso tem acontecido também com frequência. Desde 2017, o Ministério Público acompanha o problema da falta d'água em Brodowski. Um acordo chegou a ser feito com a Justiça, obrigando a Prefeitura a manter em funcionamento pelo menos dois dos três poços da cidade. A Prefeitura já chegou a ser multada em 100 mil reais por falta d'água aqui no município. Bom, como a gente disse, a Prefeitura não deu nenhuma resposta, não informou, por exemplo, por que também aqui nessa região não tem braço, né, aquele braço da iluminação pública, por isso aqui é tudo escuro. A Prefeitura não informou por que deixou de pagar a conta de energia elétrica, a CPFL, nem como vai resolver esse problema, né, quando essa conta será paga. Eu conversei com alguns moradores hoje durante a tarde e o que acontece? Em algumas casas já não tem água, em outras ainda tem água, só que a água que ainda resta aqui nesse reservatório. E ele, com o passar das horas, vai acabar, né, a água vai sumir daqui, porque as máquinas não estão trabalhando, não estão puxando a água de novo para poder abastecer esse reservatório, que depois distribui a água para os moradores de Brodowski. Então a tendência é que nas próximas horas a cidade fique sem água. Chico, Flávia. Obrigado pela participação ao vivo de Brodowski, Pascuim. Foi isso, exatamente o que você viu. A Prefeitura fez um gato, uma ligação clandestina para puxar energia para uma das bombas que abastecem, que puxam a água para abastecer Brodowski, né. E a gente viu também aí as consecutivas queimas dessas bombas que puxam a água em Brodowski. Bom, antes do Pascuim ir para Brodowski, ele passou em Jardinópolis durante a tarde, porque lá a Justiça do Trabalho bloqueou as contas do Sindicato dos Servidores Municipais por causa de uma suspeita de repasse irregular no pagamento de uma ação trabalhista.